Música Um livro para apresentar Barros é o homem corajoso O homem que significa o nosso partido Por isso, no dia 5 de outubro Vamos votar 23.500 Barros e Soninha 23 Obrigado Música 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 Vamos votar para aplaudir a melhoria de a próxima presença de São Paulo Vamos votar para aplaudir a grande mulher A mulher de luta A solidariedade, a competência Isso, vamos ouvir agora o Pelo Cacá Música 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 Nesses lá, quem vai trazer projetos sociais para a nossa região é o vereador. Então, nós temos que sim falar que Zona Leste agora realmente tem o vereador. Vai ter o vereador, que vai ser o Carlos, que vai estar lá na tribuna da Câmara, que é perdendo os interesses da nossa região e que nós, da nossa região, para que nós possamos ter participação no orçamento já previsto para o ano que vem de quase 27 bilhões. E nós temos que ter participação. E não pode mais continuar como está. Nossos irmãos morando nas praças, nossos irmãos morando embaixo de viaduto. Então, nós temos que mudar essa política. E, já vão conseguir mudar a política, ficar de onde vocês, cumprir com a responsabilidade. Porque a responsabilidade não é só do barro. A responsabilidade da mudança é de nós todos. E eu tenho certeza que nós seremos o vereador mais votado do IPPS. Precisamos lutar e dar oportunidade para os jovens, para que eles possam ter uma profissão. Seja qualquer profissão, mas ele tem que ter uma profissão. Não adianta colocar a polícia em cima da juventude. Nós temos que dar oportunidade para os jovens. É isso que vai dar para os jovens. Quem foi que disse que não tem mais jeito? Quem foi que disse que só tem um jeito? Quem foi que disse que ter um objeto é melhor do que ser um bom sujeito? Quem foi que disse que se melhorar a estrada? Quem foi que disse que se mudar piora? Quem foi que disse que melhor pode? Que você não pode mudar isso agora? Quem foi que disse que gravar é seriedade? E que alegria não é necessidade? Quem disse que o ideal é uma coisa de juventude? E que você não pode mudar essa atitude? Quem foi que disse que isso é maluco? Quem disse que o ideal é coisa de juventude? Quem disse que o ideal é coisa de juventude?